Oi! Cara de boi! É! A gente tinha que fazer um make-up disso, não sei por que a gente não filma essas coisas. Hoje a ideia era fazer uma receita difícil, mas a Marjorie falou que a receita não vai ser difícil. A propósito, essa é a Marjorie! Ela é uma das confeiteiras mais maravilhosas desse estado, desse Brasil, desse mundo. E eu tô muito feliz dela estar aqui fazendo esse vídeo com a gente, porque ela vai ensinar a fazer uma das coisas que eu tenho mais medo de fazer. Pasta americana. Vocês têm trauma com pasta americana também? Não precisa. Então tá bom. A ideia era ser um vídeo difícil, mas ela tá falando que é fácil. Vamos ver se é fácil, não é fácil. Então vamos nessa. Mas então tá bom. O que a gente tem que fazer? Primeiro você tem que separar a clara da gema. E as gemas você já coloca direto na água. Separa o quê? A água. Tá. E os ovos. São quantos ovos? Seis ovos. Seis ovos. E aí eu boto a gema aqui dentro d'água. Isso. E as claras direto no bolo do batedeiro. Aí! Tu sabe que tem uma película em volta da gema, certo? Essa película, quando ela resseca, é aí que ela começa a dar o gosto de ovo na massa que a gente não gosta. É por isso que ela colocou aqui em... E quantos? Quantos d'água você tem que fazer? Eu não preciso nem lavar, ó. Não lava. Ela que falou pra eu não lavar. Agora a gente vai bater a gema com a água. E daí depois vamos colocar o açúcar e por último o trigo. Esse bolo não vai dar certo? Vai. Ela falou que não precisa de fermento e nem de leite. Não. E ela falou que ele vai crescer. E aí agora ela chega pra mim e fala que não precisa untar a forma. Não. Que ele não vai grudar. Não. Só uma folhinha de forma. A minha mãe tava sentada ali do lado falando... Não acredita não. Vai. Não acredita não, Kiko. Vai. Nossa massa tá assando. E agora? Agora a gente vai fazer o recheio. O ganache de chocolate. Puramente. Chocolate e creme de leite. E quanto de chocolate a gente tá usando? Porque tem chocolate pra caramba aqui. Tem 800 gramas de chocolate e duas caixinhas de creme de leite. Ai, derreti meu chocolate no micro-ondas, ele ficou empedrado, ele ficou duro, ele desidratou. Ou a potência do teu micro-ondas tá muito forte, ou você deixou ele muito tempo no micro-ondas. Pra não correr o risco de acontecer isso no ganache e deixar ele com pedacinhos, você já coloca o creme de leite agora e vai manter molhadinho, teu chocolate não corre o risco de queimar seu chocolate no micro-ondas. Eu fiz errado a minha vida inteira. Entendi. Gente, mas olha esse bolo. Não é que não grudou nada mesmo? E ela ficou super airada. Essa massa que a gente fez em 6 horas dá exatamente esse bolo. Cresceu, mãe? Cresceu, né? Sem fermer, mãe. Então agora a gente vai deixar ali um bolão de aniversário. Eu gosto da medida 3. Aí você vem só fazendo isso aqui. Que da hora! Tá pegando tudo aí? A fatia. Olha que tá. Tem 1, 2, 3, 4. 4 é de uma forma assada. 5, 6, que é de outra forma assada só metade dela. A gente que faz bolo em casa, que nunca acerta, que sempre fica desmoronando. Eu tô falando de mim mesmo agora no caso. Esse aqui é o segredo, porque você monta dentro da forma. Não corre o risco de você ir montando com uma massinha pra cá, uma massinha pra lá. Ele vai ficando tipo torre de pizza. Aqui tá o nosso recheio. E é aquele chocolate que a gente fez usando duas caixinhas de creme de leite. Oficialmente ele é o recheio. Mas, quando eu fui fazer o bolo gigante, vocês lembram que o meu recheio escorreu completamente? Eu fiquei quase louca. E aqui tá o segredo. Ela fez uma outra ganache. A mesma medida de chocolate, só que a metade do creme de leite. Então em vez de duas caixinhas, foi uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Então eu faço essa barreirinha de contenção. Ficou durinho só na pontinha. E no meio eu deixo aqui o recheio molinho. Não, olha só. Nunca mais você vai deixar vazar o seu recheio de novo. Eu não vazo recheio. Isso aqui vai no micro-ondas? Vai. É um pacotinho de acetato. Agora que a gente colocou ela no micro-ondas, ela ficou molinha. O suficiente pra gente espalhar aqui. Isso mesmo. Só que daí depois ela vai endurecer de novo igual tava antes. Sim, sim. Minha vez. Minha vez. Minha vez. Minha vez. Espere. A gente vai molhar a massa. Como aqui que eu molho a massa? Meio potinho de água filtrada, completo com leite condensado. Essa barreirinha de contenção agora, agora é você. Olha lá. Força. Se você sentir que ele tá muito duro, é porque o chocolate já tá bem durinho ali dentro. Nada que 15 segundinhos no micro-ondas não resolva. Não, vai. Para de fresco. Agora molha. Cara, eu até acho que eu tô vermelha por baixo dessa maquiagem. Tá, então é só pingar aqui assim? Não, você vai molhar com gosto agora. Isso mesmo. Às vezes é bom você pegar e conseguir um pratinho, alguma coisa no mesmo diâmetro aqui e deixar apertadinho e pôr um pezinho em cima, uma caixa de leite, alguma coisa, descansando pra ele pegar aquele formato e não sair daqui. E o que que você vai usar pra prensar esse daí? Não. Uma louva. Perfeito. E deixa ele descansando fora da geladeira por 8 horas. Então tá bom. Até amanhã. Você joga o bolo pra frente? Eu deixei ele bem molinho, tá vendo? É o mesmo enganagem, só que eu deixei ele bem... Agora a gente vai abrir. Tem diferença de uma pasta americana pra outra? Tipo, a pessoa pode comprar uma pasta americana ruim. Uma é melhor pra cobrir, outra é melhor pra fazer flores, outra é melhor pra fazer detalhes. Mas é só uma questão de saber trabalhar. Essa aqui é o que? Ela é mais mole ou mais dura? Essa é mais firme. Ela é gostosa pra cobrir porque não tem o perigo de escorrer. É CMC. CMC? Isso. Ele é um espessante e ao mesmo tempo é um secativo. Pra gente aqui no Paraná é imprescindível usar o CMC pra trabalhar com pasta americana. Porque a massa fica muito úmida e ela sua demais em volta do bolso. Ela brinca? Criança, minha criança. O cara tá ouvindo um meme. Um meme que ela precisa copar, que ela precisa sair. Já abriu o pão? Sim. Tem que amassar a massa igual pão? Nossa. Em climas muito frios ou em dias, assim, que a pasta tá muito durinha, 5 segundinhos no micro-ondas já faz uma diferença bem grande. Olha, tá vendo como ela tá mandando água? Eu não quero aquele tolete de pasta americana. Então eu vou fazer uma camada bem fininha. Só que pra eu colar ela aqui, eu tenho que passar cola de CMC no bolo primeiro. A cola de CMC é uma xícara de água pra uma colher de pó de CMC. Eu compro a CMC em caso de confeiteiro. Isso, um pozinho. Aí você põe um pacotinho, ó. Ele vira uma colinha. Você vai passar na mão. Colinha, ó. Todo ele fique bem coberto. Cuidado até com os cantinhos aqui, que a gente sempre esquece. Daí eu passo aqui na lateral da mão. Passa na lateral e vai lá embaixo, com o minguinho. Só que tem que lembrar que ela é uma secativa e absorve a umidade. Ou seja, se eu passar a cola aqui e levar um ano pra abrir a minha pasta, aqui vai secar. Entendi. Beleza, então. Tá bom. Pó se abrindo. Ela ainda tá se batendo atrás de mim. Pega o bolinho. Pega o bolinho. Ah, tá. Aqui. Deduz mais ou menos o meio do bolo. Aqui. Um truque, que eu digo, que é o truque da menina moça. É assim. Ergue a saia, abaixa a saia, menina. Ergue a saia, abaixa essa saia, menina. Não mostra a tocinha. Ergue a saia, abaixa essa saia. O truque de você levantar, abaixar, levantar, abaixar, eu consigo dar a forma do bolso. Aqui. O que é 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 This is something that I want to keep We will never meet again We have come to where the story ends Things will never be the same, I know And my heart sinks the lonely road we go I don't believe a word you say This kind of love is never everlasting These things just never goes my way My foolish heart is never everlasting This is something that is hard to find But I just can't get you Pronto! Não! Que falta? Isopor Isopor? Isopor comestível Ele é utilizado quando a gente vai fazer alguma escultura, alguma coisa Para não ficar aquele pelotão de pasta americana A gente faz um recheio Que é a base dele em flocos de arroz e marshmallow A mesma quantia de marshmallow para flocos de arroz em termos de peso Quanto deu? 25 a 30 Você vai ver que você vai mexer Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Normalmente começa num dia e termina no outro Caraca! É muito trabalho, gente Tipo... É possível de fazer, mas é bastante trabalho É muito detalhezinho Por quanto que você vende esse bolo? Ele fica em média R$90 o quilo O quilo? Aí depende do tamanho do bolo Eu queria te fazer um desafio Para você vir num próximo vídeo um dia desse E fazer uma decoração de bolo Só com coisa que a gente tem em casa A gente vai pegar todos esses pincelzinhos Esse negocinho que ela usou E vai falar... Esconder tudo Esconder tudo e ela vai usar a colherzinha da gaveta E aí? Vamos abrir pasta americana com garrafa? Uhum Vamos lá Valeu, gente! Vou deixar as redes sociais aqui da Marjorie Para vocês conhecerem Comprarem bolo Fazerem curso Aprenderem muito E... Um beijo Tchau! 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 Tchau!